Música Produção e mixagens do Bob de Sacana Eventos para todo o Brasil Música Escorpião do dia 29 de março de 2017 Sua rotina está mudando, isso pode ser muito legal Não resista, flua com o ritmo dos acontecimentos No amor, o momento não poderia ser melhor Ser feliz só depende de você Nas amizades, o momento é perfeito para horas e horas de conversa sobre todos os assuntos Na escola, não se descuide, estude Música